É na tela do computador que começa o desenvolvimento de uma bela peça em couro. Depois recorta, modela e costura cada parte para que depois elas fiquem à disposição do consumidor. Nesta loja que tem marca própria há mais de 10 anos em Novo Hamburgo, são produzidas de 500 a 800 peças no mês. Aqui detalhes como aplicações em pedrarias e trabalhos de recorte no couro fazem a diferença que atrai 30% a mais de clientes no inverno. E realmente no inverno por se tratar de um produto bem segmentado, onde as pessoas ainda tem uma visão que é um produto mais invernal, a gente tem que se preparar mais e a gente faz pedidos de venda baseado nos históricos dos outros anos e nas experiências que a gente tem. Por ser considerada a capital nacional do calçado, nessa época do ano, Novo Hamburgo também atrai muitos visitantes, principalmente atrás das botas. Essa é uma marca da cidade. Conforto e beleza que também fazem girar toda a economia da região. Nesta loja de calçado, 70% dos clientes vêm de fora do estado. Silvinha, por exemplo, é do interior de Goiás. Estava atrás do diferencial do calçado do Vale dos Sinos. O que nos chama aquele encantamento do primeiro olhar é a beleza, né? Mas a beleza sem o conforto não dá, principalmente na bota, né? Então aí quando coloca-se no pé tem que ter o conforto acompanhado realmente da beleza, que é tudo, né? O faturamento aumenta 50%. Os clientes procuram mais, com certeza. Por ano, o mercado interno consome cerca de 800 mil pares, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. E para a Câmara de Dirigentes Logistas, esta é a terceira melhor data do ano para o comércio, justamente pelo fato do couro e do calçado serem produtos característicos da região. Você percebe quanta gente vem do Brasil todo e o ano todo para Novo Hamburgo, mas principalmente, logicamente, no inverno. Então representa e bastante. E com a chegada do friozinho, comemora o lojista com mais lucro e, é claro, o cliente com um belo produto. Por se tratar de produto com alto valor agregado e serem produtos muito elaborados, o ticket médio do inverno realmente é bem mais alto do que do verão, né? Então, realmente, sim, a gente acaba tendo mais lucratividade, faturamento aumenta. Uma boa época. Com certeza. A ideia hoje é sair com pelo menos um par ou mais? Olha, nós estamos em três. Mas, eu creio que nós vamos sair com mais de um par, sim. Ou, 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 ou...